Com a chegada das festas de fim de ano, o movimento de pessoas na região da 44 aumenta e muito. E com ele cresce também o número de crimes. Rafael é elogista e conta que o número de furtos nessa época chega a dobrar em relação ao resto do ano. Aquelas mesmas figurinhas de sempre. Estão vindo aqui e praticando os crimes, de estar furtando, de estar tanto mercadoria como também celulares. A gente vê isso aí diversas vezes e até mesmo motos, veículos. Aqui na região da 44, os comerciantes fazem o que podem para tentar inibir a ação dos criminosos. Quase todas as lojas, como a gente vê aqui, são cheias de câmeras. Algumas têm muitas câmeras, mas elas não são suficientes para inibir a ação desses bandidos, que roubam a qualquer momento, a qualquer hora, na maior cara de pau e sem medo nenhum. Nas imagens, é possível ver quando o suspeito entra na loja e finge ser um cliente. A caixa no chão vai ser usada por ele. Notem que na primeira oportunidade, ele pega tudo o que dá e coloca na caixa e simplesmente vai embora. Nessa outra imagem, é possível ver o homem também agindo em outra região. Ele faz a mesma coisa, pega o que dá, coloca numa sacola e vai embora. Segundo Rafael, o policiamento nas ruas laterais que dão acesso a 44 é insuficiente. Por que não teve um planejamento da polícia militar de poder reforçar mais a nossa segurança aqui, né? Dos lojistas, do próprio pessoal que vem fazer as compras. Quem precisa trabalhar aqui, diz que na região tem tanto bandido, que se virar as costas para a mercadoria, fica sem ela. Até no meu próprio carrinho mesmo, eu peguei e estava com frete, de repente caiu a sacolinha, o cara vacilou, pegou a sacolinha e saiu. Ainda assim, a Guarda Civil Metropolitana diz que o número de crimes na região caiu bastante se comparado aos anos anteriores. Houve uma redução de até 80% nos casos de furtos e roubos na região. Para evitar os furtos aqui, a dica é redobrar a atenção. Principalmente as mulheres, que é o alvo principal dos marginais, o uso de bolsas pequenas, sempre colada à frente, onde a mão possa segurar, o uso de cartão magnético, do PIX, o celular, o uso de celular, evitar usar o celular à rua, se usar, colocar nos bolsos da frente, onde você consegue ter uma maior percepção se a pessoa está vindo fazer um contato contigo ou não.